Eu já vou, mamãe eu vou já Festa da vaquejada, vamos mamãe eu vou já Olha bem que essa morina do singelo Esse cara fica com ela, fica todo arrepiado Seu requebrado remete dentro da gente Deixa o fogo mais potente, a louvidade me abre Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Festa da vaquejada, vamos mamãe eu vou já Eu já vou, mamãe eu vou já Festa da vaquejada, vamos mamãe eu vou já Vem! Oi! E é um prazer estar aqui A 10 pancinhos na festa do filho Em nome da minha amiga Mestre Dias, grande cantora Onde fica do presente aí Beleza! Deixa eu tirar o pé do chão